Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, conta de investimentos Nômade. É, essa conta é uma conta internacional, tá cheio de benefícios. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada querido, beijo. Gente, vamos conhecer um pouquinho o que é Nômade, tá certo? E aí sim vamos entrar sobre essa conta digital. Nômade é a primeira fintech a oferecer uma conta corrente nos Estados Unidos para brasileiros. Oferecemos um cartão e uma conta no aplicativo que operam em dólar para compras e investimentos garantidos por uma instituição financeira americana e a inovação constante de uma empresa 100% digital. Você vai abrir a conta Nômade diretamente pelo aplicativo, já já vou explicar para vocês. Veja então quem está por trás da empresa Nômade. A conta Nômade tem a garantia do aplicativo, já vai abrir a conta Nômade. Garantia, como aqui no Brasil o FGC, que garante até 250 mil reais por cada CPF, até 1 milhão em 4 instituições. A conta Nômade, também uma conta americana, tem a garantia do FDIC, até 250 mil dólares por garantia. É como se fosse o FGC do Brasil. No aplicativo Nômade, você vai abrir em poucos cliques. Vou deixar o link aqui para vocês, já está aparecendo na verdade no IGC o link para você clicar, mas aqui embaixo do vídeo também terá esse link para vocês. O Danilo está mostrando como você vai encontrar esse link também embaixo do vídeo. A conta Nômade tem aí um cartão de débito virtual para você fazer compras internacionais. O acesso é instantâneo e gratuito no aplicativo da Nômade. Você vai poder enviar dinheiro para sua conta Nômade americana e também transferir da sua conta Nômade para a conta aqui no Brasil. E fazer investimentos junto ao aplicativo Nômade. Em poucos cliques você vai desenhar aí o seu perfil de investidor e pronto, começa a usar a conta Nômade. Provavelmente final de fevereiro, comecinho de março, mais tarde a março aí, terá o cartão também físico para você poder usar também na presença do cartão físico, além do virtual. Vamos conhecer um pouquinho das taxas e os limites que nós podemos usar na conta Nômade. A taxa de câmbio Brasil-Estados Unidos, 1,1% de IOF e 2% o Spread, que é o uso internacional. Taxa de câmbio Estados Unidos para o Brasil é 0,38% de IOF e 2% o Spread, tá certo? Zero de taxas de abertura, manutenção e inatividade de conta zero. Ou seja, você tem uma conta Nômade, você ficou zerado a conta, não está usando mais a conta, não tem mensalidade, não tem taxa de inatividade, que geralmente o cartão de crédito pré-pago ou uma conta global cobram a inatividade. No caso da Nômade, não tem essa taxa de inatividade, tá certo? Vamos continuar. Lembrando que o cartão físico Nômade pode ser que aconteça agora no final de vereiro, como também no final de março, tá? Então pode acontecer essas duas jogadas aí com a empresa Nômade. O cartãozinho seria esse que eu estou mostrando para vocês, bonitinho, né? Por sinal, como eu falei para vocês, a conta é uma conta global americana para brasileiros, na qual você pode abrir tudo por aplicativo, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Você vai clicar neste link e vai começar então a fazer a operação pela conta Nômade, tá ok? Você vai colocar aí o país, lógico que a gente vai entrar automático, que é o Brasil, vai colocar o seu primeiro nome e o segundo nome, vai colocar o telefone e automaticamente vai chegar para você um código, a data de nascimento, o seu CPF, qual é o seu e-mail, uma senha com caracteres, tá certo? E pronto, a sua conta Nômade aparece dessa forma que vocês estão vendo. Chegou agora, né? E aí aparece o saldo zerado, o extrato, cartões que você tem aí junto com a conta Nômade. E aí chegou a hora de fazer o investimento. Eu quero conhecer um pouquinho, então vamos conhecer um pouquinho sobre a conta Nômade para fazer o investimento, ou seja, você vai traçar o seu perfil, tá? E o perfil vai ser três tipos de perfis e você vai escolher, né? Você pode investir em três, passos colhendo aí, no caso, o seu perfil. As taxas são baixas e transparentes. 0,5 anual sobre o seu valor total investido. Não cobraremos as taxas até 30 de abril de 2021, segundo a empresa Nômade, tá certo? Tem aí o perfil cauteloso, né? Que é o risco baixo. O explorador, que é o risco médio. E o aventureiro, que é o alto risco, tá? Então você escolhe qual é o seu perfil aí com a empresa Nômade. E pronto, vai aparecer para você o seu perfil que você escolheu. No caso, eu escolhi o meu, o meu explorador. Tá aí para vocês verem os investimentos americanos, né? Então aparece ISTB 38.2, MBB 29.3, TLT 8.3 e por aí vai. Lembrando que o pessoal do Nômade, da empresa Nômade, pode ajudar vocês também, caso não conheçam esses investimentos. Você pode chamar eles no chat para poder bater um papo ou para o telefone para poder tirar dúvidas e maiores informações sobre essa conta Nômade, tá ok? E para transferir o dinheiro é muito fácil também. Você vai clicar em transferir. Dólar em sua conta. É bem simples. Vai clicar em câmbio, adicionar dinheiro na sua conta Nômade nos Estados Unidos e vai escolher então reais. Mil reais equivale hoje, na hora que eu estou gravando o vídeo, 180,12 dólares, tá certo? E aí terá a taxa do IOF e o valor efetivo total para poder fazer aí a transferência. Custou então 5,55, tá? O dólar, o câmbio 5,38,88, a IOF e as taxas 30,27 e o valor efetivo total 5,55,19 foi o total para poder fazer essa operação, tá? Por isso que chegou no valor de 180,12 dólares, tá ok? E aqui novamente divulgando, né? No aplicativo é bem transparente as taxas e o IOF e o imposto sobre operações financeiras cobrados sobre as operações de câmbio para fins de disponibilidade de 1,10 para envio para os Estados Unidos e 0,38 para transferência para o Brasil. Tarifas correspondem ao spread cambial da transação de 2%. Só para que você saiba, geralmente o cartão de crédito tem um spread aí que chega até 7% aqui no Brasil, né? Nós temos cartões de crédito que não cobram nada, que são as cooperativas, né? Algumas cooperativas não cobram nada de spread. No entanto, existem cartões de crédito que cobram também de 0, acabei de falar, a 7%. A maioria está na casa dos 4, 5% do spread, aqui a 2%. Tá certo? Bem, e aí se eu quiser fazer da minha conta Nômade para o Brasil, eu clico na tela de baixo, então, transferir dinheiro da sua conta Nômade para a sua conta no Brasil, tá certo? Então, tá aí para vocês. E a transferência dos Estados Unidos para o Brasil pode levar até 6 dias úteis, tá ok? Então, tá aí para vocês sobre a nova conta digital Nômade. E o histórico de câmbio também fica aqui para vocês, tá certo? Então, você que é brasileiro, que nunca teve uma conta americana, mas tem vontade de ter um relacionamento com uma conta americana, você está aí dentro das normas americanas, tá? Então, você tem aí um mundo de vantagens tendo uma conta americana, essa é uma possibilidade, porque terá extratos e tudo mais. Então, você quer ter um cartão de crédito americano, talvez, e eles pedem extrato de uma conta americana, a conta Nômade, ela é considerada uma conta americana. Tem todos os requisitos e preparação pelo governo americano, tá? E tem a garantia, conforme eu estou mostrando para vocês, na tela do vídeo, pelo governo americano, tá certo? Tem em sua conta corrente nos Estados Unidos, em poucos cliques, seu dinheiro totalmente seguro e coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito FDIC, do governo americano, em até 250 mil dólares. Então, não tem porquê se preocupar uma vez que essa conta tem essa garantia. Bem, gente, está aí para vocês mais uma conta americana agora no Brasil, para vocês, pelo aplicativo, muito fácil e rápido. Precisa ter o passaporte, logicamente, para poder abrir essa conta, tá? Então, terá que ter o passaporte para poder fazer essa abertura de conta, tá? Uma exigência americana, tá certo? Então, está aí para vocês a nova conta digital global americana Nômade, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Se você quiser abrir uma conta, o link vai ficar para vocês, então, à sua disposição, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o outro abraço, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciantes, pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.